Na cidade de Itabirinha, uma quantidade de drogas foi encontrada dentro de um ursinho de pelúcia, gente. Isso mesmo, dentro de um ursinho de pelúcia, esse que você vê na tela o policial militar manuseando. A apreensão foi registrada em uma casa na área rural. Um rapaz de 21 anos foi preso e o repórter Miguel Brás fala desse caso pra gente. Boa noite, Miguel. E aí, Saulo, ótima noite pra você e para todos de casa que acompanham a gente pelo MG Record. De acordo com a polícia, foram denúncias anônimas de que o rapaz de 21 anos fazia o comércio de drogas que levaram as equipes até ao córrego Panorama, em Itabirinha. Então, a polícia militar fez o monitoramento da residência e viu um rapaz com as mesmas características repassadas nas denúncias. O suspeito foi abordado e com ele, a polícia encontrou um aparelho celular de origem duvidosa. Para a PM, o suspeito disse que possuía drogas, mas que estavam dentro da casa dele. E durante as buscas no interior do imóvel, uma barra de maconha foi encontrada dentro de um urso de pelúcia. É isso mesmo, como a gente vê aí nas imagens, um policial retirando a barra de maconha dentro do urso de pelúcia. E ainda, dentro de um guarda-roupa, a polícia encontrou cocaína. O sargento da polícia militar, André Luiz, participou da ocorrência e nos conta mais detalhes. Vamos acompanhar. Durante o patrulhamento, as equipes policiais de patrulhamento da cidade de Itabirinha receberam informações que o indivíduo estaria traficando droga por meio do aplicativo WhatsApp. O indivíduo oferece, comercializa e depois entrega o entorpecente para os usuários. Diante dessa informação, a gente desencadeamos uma intensa operação, localizamos esse autor e dialogamos com ele. Ele confessou realmente que pratica o tráfico de drogas. e indicou a gente a casa onde estariam acondicionados os entorpecentes. Deslocamos até o local e logramos êxito na localização dessa quantidade de entorpecentes. É uma barra de maconha e uma certa quantidade de cocaína. Encontramos essa droga, a maconha, dentro de um urso de pelúcia e a cocaína num outro quarto, dentro do guarda-roupa. Pois bem, Saulo, diante da situação, o rapaz e os entorpecentes foram encaminhados para a delegacia de governador Valadares, onde foram tomadas todas as providências legais. Agora, o jovem vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Saulo.